Almir Ferreira Bezerra nasceu no dia 12 de fevereiro de 1945, na cidade de Recife, Pernambuco. Aos 12 anos, mudou-se com seus familiares para a cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E foi em Vila Velha que Almir aprendeu a tocar violão. Um ano depois, Almir e sua família foram morar no Rio de Janeiro, onde, no final de 1964, participou de um programa de calouros apresentado na TV Continental. Depois do programa, ele foi convidado pelo jovem guitarrista baiano Pedrinho da Luz para fazer parte do conjunto Defenders, do qual Pedrinho já fazia parte. Almir aceitou o convite e começou atuando como vocalista. Em 1965, o Defenders muda de nome e é fundado o conjunto The Fievers, tendo Almir como um dos fundadores, juntamente com seus amigos. O primeiro compacto simples do Fievers já trouxe uma composição sua, Quando o Sol Despertar, feita em parceria com o Pedrinho da Luz, que foi bastante executada no Rio de Janeiro. Os Fievers gravaram diversas músicas de autoria de Almir Bezerra, canções como Triste Sem Amor, Farei Você Feliz, Ambas em parceria com o Pedrinho da Luz. Também tem Deus em parceria com Cassiano Costa, De Que Vale Tanto Amor, em parceria com Miguel Plops e Rocine Pinto. Depois, ninguém vive sem amor, o amor é a razão, o tempo vai passar, não consigo viver sem você. Esta em parceria com Iracema Pinto e Camilo. Ninguém vive sem amor, o amor é a razão. Eu te entreguei, meu amor e minha vida, você nem ligou e sorrindo foi embora. Outro alguém lançou vida, o carinho que perdi, não consigo viver sem você. A Vida é Curta Demais, composta em parceria com W. Barnes, Vida Ideal, em parceria com Homero. Música Outros artistas também gravaram as músicas de Almir. Cantores como Reginaldo Rossi, Adilson Ramos, os Golden Boys, Erasmo Carlos, Tarsis Andrade, Samir Aburrana e muitos outros. Ele também trabalhou como produtor musical em 1978, produzindo pela Emai Odeon. O compacto duplo do seu amigo cantor pernambucano Everaldo de Souza Lima ou Leonardo Sullivan foi produzido por ele. 90% dos sucessos dos Fever foram gravados com a voz principal de Almir. Ou ou candida, o que você bem sabe, que não lhe prometi o mal de rosas. Vem me ajudar, sem seu carinho, se você me quiser. Angelalala, a mais ninguém. Onde está o amor? Eu preciso encontrar. Força e pessoa que eu não fosse livre. Onde estão teus olhos negros? Nathalie, Nathalie, Nathalie. Em 1980, resolveu sair dos Fivers para seguir carreira solo. E em seu lugar, por sua própria sugestão, entra o amigo cantor e compositor pernambucano Ivan Newton de Souza Lima. Mais conhecido como Michael Sullivan. Em 1980, ele lançou seu primeiro disco solo pela Emae Odeon. Um compacto simples que ele próprio produziu ao lado de Miguel Plopschi. Esse disco trouxe duas canções autorais feitas em parceria com o grande Rocine Pinto. Em 1984, ele lançou seu terceiro LP, produzido por Fernando Ador. E que teve a faixa Lady, 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 bastante executada nas rádios e TVs do Brasil. Em 1986, ele lança o LP Ritmo do Coração, projeto do próprio Almir em parceria com seu amigo Pedrinho da Luz. Consistia em gravar sucessos românticos das décadas de 30, 40 e 50 com arranjos modernos. O LP, produzido por Pedrinho da Luz, fez muito sucesso. Tanto que Almir lançou mais dois LPs no mesmo estilo. Ritmo do Coração, volume 2 e Ritmo do Coração, volume 3. Em 1992, depois de 12 anos, Almir está de volta aos Fever. Nesse mesmo ano, lançam o LP Agora é pra Valer, com participação de Sérgio Reis na faixa A Força do Amor. Olha, eu não tenho grana, eu não tenho fama e nem posição. Meu delírio, meu desejo, tudo o que mais quero. O álbum trouxe três composições de Almir. Faz Isso Não, Quem Sou Eu e Único Amor. Parceria de Almir com seu filho Bruno Bezerra. Faz Isso Não, Amor. Faz Isso Não, meu bem. Quem sou eu? Longe de você sou nada. Sei que é melhor esquecer meu grande amor. Mas você, meu grande amor, vive em... Também trouxe a canção Marcele, versão de Almir e Chico Pavuna para Shine On. Em 1995, Almir participa com os filmes do projeto Jovem Guarda 30 Anos, com as músicas Uli Muli, Mar de Rosas e Eu Te Darei o Céu. Você, benção, que não lhe prometi o mal de rosas. Vamos dançar. Bule, 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 eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também. Mas em 2002, ele sai definitivamente dos fíveis. E em 2005, depois de muitos anos, ele volta a morar em Recife. E então inicia um novo projeto, o grupo The Originals, que é a união de ex-membros dos fíveis, de Os Incríveis e ex-Renato e seus Blue Caps. O grupo The Originals foi até 2012 e lançaram três álbuns. Em 2014, Almir passou por um momento difícil em sua vida. Ele estava em seu apartamento no bairro de Setúbal, na cidade de Recife, quando teve um AVC e foi levado primeiramente para a UPA e depois transferido para o Hospital da Restauração. Alguns meses depois, ele estava totalmente recuperado. Já voltou aos palcos e atualmente continua fazendo shows com sua banda por todo o Brasil. Só você não vê, finge que não sabe que eu estou sofrendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL